Salve amigos da nação! Nesse vídeo vamos mostrar, os maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro até 2022. Não esqueça de dar aquela moral e se inscreva no canal. Um grande abraço! Primeiro lugar. Roberto Dinamite. Trezentos e vinte e oito jogos. E cento e noventa gols. Segundo lugar. Fred. Trezentos e trinta e cinco jogos. E cento e cinquenta e sete gols. Terceiro lugar. Romário. Duzentos e cinquenta e um jogos. E cento e cinquenta e quatro gols. Quarto lugar. Edmundo. Trezentos e dezesseis jogos. E cento e cinquenta e três gols. Quinto lugar. Zico. Duzentos e cinquenta e nove jogos. E cento e trinta e cinco gols. Sexto lugar. Diego Souza. Quatrocentos e setenta e um jogos. E cento e trinta e dois gols. E cento e cinquenta e cinco gols. E cento e cinquenta e cinco gols. Sétimo lugar. Túnio Maravilha. E cento e cinquenta e quatro jogos. E cento e vinte e sete gols. Nono lugar. E cento e cinquenta e quatro gols. E cento e cinquenta e quatro gols. E cento e setenta e oito jogos. E cento e vinte e sete gols. Décimo primeiro lugar. Luiz Fabiano. Duzentos e doze jogos. E cento e dezesseis gols. Décimo segundo lugar. Paulo Baier. Quatrocentos e cinco jogos. E cento e oito gols. Décimo terceiro lugar. Alexsandro. Trezentos e trinta jogos. E cento e cinco gols. Décimo quarto lugar. Wellington Paulista. Quatrocentos e nove jogos. E cento e cinco gols. Décimo quinto lugar. Kleber Pereira. Cento e noventa e cinco jogos. E cento e dois gols. Décimo sexto lugar. Pelé. Cento e setenta e três jogos. E cento e um gols. Décimo sétimo lugar. Evair. Duzentos e vinte e um jogos. E cento e um gols. Décimo oitavo lugar. Borges. Duzentos e setenta jogos. E noventa e nove gols. Décimo nono lugar. Dodô. Cento e noventa e seis jogos. E noventa e seis gols. 20º Lugar Babigol 196 Jogos E 95 Gols